A moça da regra do Gordinha Papa, a caminhada do cavalo baio, a regra da regra Castanho. Vou falar para o comentário das três colocadas aqui. A meu ver, as duas à frente ainda com a naturalidade superior e o tronco também mais etilíneo. A menina Amazônia na terceira colocação, ela também tem qualidade no assento, mas perdendo exatamente na postura. Tem que notar aí o tronco, né? O tronco é retroalimentado com o ombro ao quadril, a terceira já tem que ser desejado. O assento da primeira liberdade já está, estamos um pouco mais pra diante que ela perde exatamente nessa linha dele. O assento da terceira também tem qualidade na empunhadura e no estribamento. A segunda é mais qualificada, por isso ela só mais pode estar na frente da terceira colocação. Para a terceira, parabéns, obrigado. A primeira e a segunda é a maior disputa do campeonato, o detalhe aqui da classificação, onde as duas são bastante semelhantes, a gente bateu o olho assim só por cima na postura, são bem semelhantes, mas a primeira tem a vantagem exatamente na que se fez. Então, quando a gente busca os itens...